Vamos ver se o nego olha, vamos ver Olha lá mano, acelerei com manhã O bar inteiro olhou, velho Salve aí galera, firmeza total Vamos começando pra mais um vídeo E logo galera, hoje eu vou fazer um vídeo meio diferente Hoje eu não vou conversar muito com vocês Tá ligado? Pra você escutar mais um ronco do motor Vamos curtir um rolê, estamos numa avenida Movimentada pra caramba, uma avenida Chique aqui de Bauru, velho Só as naves, só os gringos, tá ligado? Estamos num rolê pesado De Voyageiro 85, pra quem não sabe Eu tenho um Voyageiro 85 Não sei como tá ficando a posição aí, mas eu acho que tá ficando Top, tá ligado? E vamos desse jeito Estamos com a GoPro Pra quem tá chegando no nosso canal hoje Tá chegando no nosso canal Agora aí, vamos se inscrever, ativar o sininho E compartilhar pra geral, demorou? E é isso aí galera Voyageiro aqui tá puxando Olhei na avenida Já vi um Audi ali Uma Land Rover postando racha Aqui na avenida, velho Os caras saíram no maior pau mesmo Nossa, quebra-mola Quase passei com tudo É a avenida bastante clara Então eu achei que ficaria top gravar aqui Tá ligado? Os molequinhos aqui pedindo dinheiro E as minhas já olham Com a câmera na cabeça Tá ligado? Os malucos vão parar do lado também Os caras já vai olhando A gente até que tá fazendo barulho As naves Hoje não vai ter nenhum Camaro Nem alguma coisa aqui pra dar um racha Mano, tá ligado? Astia Aqui é uma avenida gringa Aqui de Bauru Tá ligado? Avenida gringa Só os boys E não é isso Sai desse jeito Fazendo barulho Nossa, velho Parou com tudo Galera Vamos deixar no like aí Demorou? Espero que esse vídeo fique top Primeira vez que a gente tá gravando nessa avenida aqui Eu achei que pra gravar de noite nela Ia ser bem melhor Porque é a avenida clara Tá ligado? E é isso aí Ó o ronquinho do Voyage Ó, esse é nave, hein, mano? Não vai ter nenhum Camaro Nem nada pra gente te mostrar aqui Voyage Voyage puxa bem, mano Voyage puxa bem Vocês viram aí? Você dá uma reladinha O bagulho já Cobre o barulho Tá ligado? As pessoas olham a gente com a câmera na cabeça Falam Pô, mano O moleque é youtuber ali, ó Passando Vamos ver se o nego olha Vamos ver Olha lá, mano Acelerei com o Voyage Esse dia tudo olhou ali no bagulho É louco, velho Ah, mano Meu Voyage é antigo, tá ligado, galera? Mas eu não desmereço ele, não Porque é um carro batalhador, tá ligado? E é um carro bonito Tá bonito Batalhei muito pra deixar ele assim Será que a assistida olhou ali, mano? Parou o bar inteiro, velho Acelerei O bar inteiro olhou, velho Falou, puta, mano O cara ali brisando O negócio é louco Dá uma puxada Vem não, tia Que é a P Ó os Porsche Cê é louco, parça Só Porsche e chave ali no bagulho, hein? Não, aqui é uma avenida gringa, mano Tem Porsche Tem Ferrari O bagulho é louco aqui Lamborghini Já tem uma BMW passando ali, ó A gente veio pra curtir A gente gosta de passar nessa avenida aqui, galera Pra curtir mesmo os carros, velho BMW Corvette Tudo eu acho aqui nessa avenida, velho Eu fico brisando nos carros Vamos ver se esse bar olha Olha lá os tiozão olhando O bagulho é doido mesmo Até as carinhas do posto ficam olhando O negócio é da hora, velho Mano, ali tem uma nave no estacionamento Tá ligado? Se liga, velho Só nave, tio Olha isso aí, mano Meu sonho vai estar longe, mano Olha isso Só nave no bagulho Ô, sonho Tem que sonhar, velho Nós é pobre Tem que sonhar A avenida como que é clara, mano É isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido aí o rolê Eu não conversei muito Pra curtir também Um voyagin chave ali também, tá ligado? E é isso aí, galera Vou deixar os likes Compartilhar pra geral Chamar o pessoal aí pra vir Curtir nosso canal aí também Se inscrever Ativar o sininho E é isso aí, mano Bora pra casa, né? Passar debaixo de um tuninho ali, né, velho? Que vocês sabem Que é de lei o bagulho, né? É de lei, né? Passar debaixo do tuninho Vai acelerar mesmo no bagulho, velho Vamos passar de novo Tá ligado? Tá ligado? E é isso aí, mano Pra quem curte E é isso aí, galera Vamos finalizando o vídeo por aqui, demorou? Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo Vamos se inscrever no canal Ativar o sininho E é nóis, mano